Aê! É Kevin e Jorgin novamente! Cê acredita? Jorgin, the best beat maker! Me chama! Será que hoje ela vai me notar? Eu tô na dela já tem mó tempão Tô preparado pra desenrolar Só falta ela dar uma atenção Aí não dá outra! Que que é isso, moça? Os craves batem com força Rameu tudão, vai num paranão Desce rebolando fazendo carão Agora vem subindo e joga pro vilão Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom Desce rebolando fazendo carão Agora vem subindo e joga pro vilão Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom Será que hoje ela vai me notar? Eu tô na tela já tem mó tempão Tô preparado pra desenrolar, só falta ela dar uma atenção Aí não dá outra, que que é isso moça? Os graves batem com força Renan é o tudão, vai num paranão Desce rebolando fazendo o carão Agora vem subindo e joga pro vilão Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom Desce rebolando fazendo o carão Agora vem subindo e joga pro vilão Mostra o que tu sabe fazer com teu dom, 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 dom Jojê the best make maker Obrigado.